Conferindo então a previsão do tempo para a região sudeste do país, um sábado de sol em praticamente todas as áreas, mas com risco de temporais, principalmente aqui no sul de São Paulo, áreas de divisa com o Paraná e a tendência é que a partir de domingo, temporais cheguem não só na faixa sul de São Paulo, como também na faixa leste do estado paulista. Então, um sábado de sol em praticamente todos os estados, na qual máximas ainda no interior de São Paulo e batendo na casa de 38 graus, 38 também no Rio de Janeiro, 34 lá em Unaí, Minas Gerais. Nos próximos cinco dias, o sistema é responsável por trazer chuva para o centro-leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas do sudeste de Minas Gerais, na qual em cinco dias esse volume fica na casa de 10 a 15 milímetros. Ajuda principalmente a elevar a umidade relativa do ar, mas toda essa chuva também vai vir aí na forma de chuva com fuligem, já que a tendência da chuva volumosa mesmo começar a voltar para a região para garantir a implementação da safra 24 e 25 somente no final de setembro.